Medite na letra destino, irmão, porque ele vai falar no seu coração. O Espírito Santo de Deus irá agir agora. Quero, através desta canção, te pedir todo o teu perdão E te dizer que você me ensinou o que é o amor, o que é o amor, o que é o amor. Despresos, ilusões, o mundo me ensinou, mas não me mostrou, não, aonde estava a paz. E na decepção, abri meu coração, te vi na cruz, sobre mim de amor, o fim se entregou. Eu disse, mundo, mundo, não te quero mais. Nada vai nos separar desse amor, esse amor que mudou o meu coração E que me faz dizer que não existe amor como você, Jesus Nada vai nos separar desse amor Desse amor que mudou o meu coração E que me faz dizer que não existe amor como você, Jesus Aleluia Aleluia Louvado e transito é o nome do Senhor Glória Glória Luz, ilusões, o mundo me ensinou, mas não me mostrou, não, não, não Onde estava a paz e na decepção, abri meu coração E que vem na cruz, sobre mim de amor, o fim se entregou Eu disse, mundo, mundo, não te quero mais Nada vai nos separar desse amor Esse amor que mudou o meu coração E que me faz dizer que não existe amor como você, Jesus Glória 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 Eu falo em Deus, em nome de Jesus, glória, glória a Deus, santo, santo é o Senhor, oh glória, oh Deus, nada vai nos ver para esse amor, esse amor que mudou o meu coração, e que me faz dizer que não existe amor como você, Jesus, nada vai nos separar desse amor, Jesus, nada vai nos separar desse amor, esse amor que mudou o meu coração, e que me faz dizer que não existe amor como você, Jesus, Jesus, nada vai nos separar desse amor, Jesus, nada vai nos separar desse amor, Jesus, Oh, aleluia, dê uma salva e palma bem forte para Deus, porque ele merece ler, e de louvor, aleluia, glória a Deus, sem demoras, irmãos, eu quero que vocês abram as suas bíblias aí, em nome de Jesus, glória a Deus, em segunda crônicas, glória a Jesus, o Senhor me deu essa, esse pequeno versículo para trazer para os irmãos, hoje, hoje, eu quero dizer que estou muito feliz, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade, para poder estar fazendo a sua vontade, o seu querer, porque só Jesus, irmão, sem Jesus nós não somos nada, só Jesus para nos dar, esse sopro de vida, a cada dia, aleluia, segunda crônicas 7,14, nos diz a palavra de Deus, que, se você for obediente a Ele, e entender a sua palavra, entender que a essência do viver em Cristo, é morar no céu, você vai ver o agir de Deus na tua vida, o mover do Espírito vai te tocar, e Ele vai te levar em lugares, aonde você nunca imaginou em Cristo, só nesse versículo, segunda crônicas 7,14, existe quatro mandamentos, e se você fizer, irmão, eu lhe garanto, você vai ser bem sucedido, por onde quer que você amou, vamos ler, o versículo 14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, nesse pequeno versículo, meus irmãos, existem quatro mandamentos, o primeiro, se humilhar, o segundo, orar, o terceiro, buscar a face do Senhor, e o quarto, se converter dos seus maus caminhos, diga comigo, se converter dos seus maus caminhos, converter dos seus maus caminhos, é ou não é quatro mandamentos do Senhor? eu costumo dizer que quase todo mundo, o Senhor não conhece essa mensagem, esses quatro mandamentos que existem, e eu costumo dizer, não para, para envergonhar, a minha pessoa, mas para exaltar o Deus que eu sigo, aqui, há um manancial de vida, não há? e esse manancial, você busca ele a cada dia, e eu costumo dizer também, que eu não conheço de Gênesis Apocalipse, eu conheço do que o Senhor me revela, amém? Deus fala aí, quando você abre a palavra, o Senhor...